O Gostinho Fernando Pinho tem tido sempre um papel muito ativo, seja também por mensagem que nos faz chegar através do pessoal da TAP ligado ao projeto e tem feito sempre um feedback muito positivo e tem dado muita ênfase à importância deste tipo de trabalhos na preservação da memória da companhia, já que a história da companhia também é importante para o seu futuro. Esta peça aqui é uma parteleira onde se guardam os calços para travar o avião, quando o avião estava em operação fora da sua base, eram utilizados estes calços para o travar, para o manter travado. A peça seguinte é uma chapa que é da união dos flaps inferiores da fuselagem, este avião ao contrário dos aviões atuais tinha flaps que prolongavam-se além da asa e ficavam na parte inferior da fuselagem. Esta chapa é a união entre os dois. Por acaso, somos várias senhoras naturalmente ligadas à aviação através dos maridos e foi assim que também viemos parar o projeto e tentámos no que foi possível também dar algum apoio e acho que foi uma experiência muito engraçada ver um grupo de pessoas de várias áreas entusiasmadíssimos, como se fossem miúdos, lá, se envolvendo a miúdos finis, não gostaram. Que é lá e ver o avião depois pronto, quando estiver pronto, que é lá e ver o avião. Já estava muito atento, já lá fui levar umas peças e estava lá muitos turistas só tirar a foto do nosso avião. Estamos na fase em que estão a ser instaladas o painel de instrumentos, as cadeiras dos pilotos, mesas do navegador e do rádio telegrafista e ajustes de pequenos detalhes como estes que estamos aqui a ver. Ansioso porque o avião está a ficar com muito bom aspecto e acho que vai ser uma boa imagem do que a tapa era há 46 anos, há 70 anos atrás, em 1946, quando começou a voar e esse era o objetivo principal no restaurante deste avião.